Podemos. Presidente, Partido Novo. Partido Novo. Gostaria de orientar da seguinte forma. O Brasil está inserido no comércio global. Estamos pleiteando para entrar na OCDE. Temos um novo tratado, o tratado Mercosul Comunidade Europeia. Essa questão de reserva de mercado, que é essa margem de preferência, só atrapalha o comércio internacional. Só deixa o Brasil mais fora do comércio internacional. E o Brasil já é muito fraco no comércio internacional. Quando a gente tem a pretensão de proteger o mercado nacional, nós justamente eliminamos o mercado. Vamos lembrar o que era o mercado informático e automobilístico antes da abertura do mercado. Nós não tínhamos nem computador, era um comércio do Paraguai para trazer alguma coisa e os nossos carros eram verdadeiras carroças. A abertura do mercado agrega valor. Nós mesmos brasileiros vamos poder exportar equipamentos mais bem desenvolvidos com tecnologia de ponta. Dessa forma, nós vamos ficar muito restritos ao agronegócio. Péssima. Péssima.